Oi pessoal, um vídeo surpresa sem anunciar. Ah, eu ia fazer o céu do Jesus misericordioso que eu tô fazendo, né? É todo em tinta óleo, a túnica dele ainda tá molhada, tá? Então, assim, não posso nem sonhar em sujar essa túnica. E não tá impermeabilizada também. Como eu já tenho muita prática em trabalhar com tinta óleo e manejo de pincel, eu me dou o desfrute de fazer o céu sem impermeabilizar a túnica. Mas, você que ainda não tem prática, recomendo que aguarde a secagem total da túnica. Os raios não estão prontos, tá gente? É tudo fundo isso aqui só. Aguarde secar completamente, sela sua pintura para o caso de, a hora que você for pintar aqui embaixo, não estragar aonde você já fez. Porque não tem conserto, gente, tinta óleo não tem conserto, vai ficar borrado. Vai ficar manchado se você for retocar, tá? Ela é uma maravilha para trabalhar, mas existem alguns detalhezinhos que a gente não pode deixar passar, não. Então, como eu ia fazer o céu, eu já fiz um céu, foi no curso do Barroco, na Nossa Senhora das Graças. Mas, era um céu bem estreitinho, né, que foi feito. E, como eu vou fazer o céu aqui, na frente dessa peça, gente, se você observar aqui, é bem liso, ó. Tem nada que diga que isso aqui é um céu. Mas, a hora que você vira a peça atrás, tem nuvens, né? Então, é aquela história que eu falo sempre, analisa a tua peça para ver o que você vai fazer. Porque, como aqui atrás tem nuvens, obrigatoriamente, eu tenho que puxar o céu aqui para frente, né? Então, como eu ia fazer o céu agora, eu falei, eu vou gravar. Vou gravar porque aí o pessoal vê, né? Eu sei que vocês gostam de ver, de me ver trabalhando, gostam de aprender. Então, eu tô aqui com Jesus misericordioso. Nesta tampinha, eu não posso tombar, tá, gente? Porque o óleo de guiaço tá bem nele. Nesta tampinha aqui, eu tenho o azul sombra natural da Gato Preto, 1046. Tem o violeta cobalto da Acrilex, 321, que é um pouquinho de roxo, sabe? Assim, só um tiquinho de roxo para dar cara no céu, bem bonito. Ó a coadjuvante, fazia tempo que ela não aparecia. É, o azul cerúlio da Gato Preto, referência 1037. E branco de titânio da Acrilex, referência 319. Então, o que que eu fiz com essas tintas? Eu coloquei todas elas na mesma tampinha, né? E o óleo de linhaça tá aqui em volta delas, ó. Em volta delas. Por quê? O meu sombra natural e o meu azul cerúlio, eles já não são tintas novas. Não são tintas novas. E precisam de um pouco mais de óleo, tá? E como eu vou fazer uma matização de cores nesse céu, eu preciso do óleo. Porque é o óleo que vai fazer com que uma tinta entre na outra, tá? Então, sem... Peguei... Deixa eu ver assim aqui na minha residência. Espera aí que eu vou ver. Você quer mexer no... Que é meu vizinho. Sei lá. Estou errando pelo buraquinho da janela, gente. Vamos pôr o óculos pra gente chegar lá de longe. Sossega de manhã, né? É, não é que não, né? Vizinho. Então, com um pincel... Deixa eu pôr o Jesus mais pra cá um pouquinho. Vou mostrar. Esse pincel aqui, ó. Você é um pincel? Tem uma outra parte ali. Fargo! Vai! Mine, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ó, gente! É a minha vaca! É a minha vaca gostosa. Fargo! Ela é minha vaca gostosa Então não está com ela como não Quem pensa em tomar o tratado Ó, com esse pincel aqui Que ele já é velho Velho, velho Esse pincel aqui deve ter uns 10, 12 anos Aí, ele é de pelo de Marta Tá? Não é sintético Ele foi ficando aberto assim, ó Tá vendo? Foi ficando aberto Conforme eu fui trabalhando E eu fui deixando esse pincel Só pra trabalhar com o sistema de batidinhas Porque ele faz um trabalho bem legal Tá? Então vamos lá Deixa eu pegar o Jesus Os pesado Vou começar por trás Como sempre Né? Aí eu venho aqui Molho o meu pincel O pincel no óleo De minha aça E pego o azul sombra natural Que é o azul mais escuro De todas essas cores Que eu escolhi O que eu vou fazer aqui? Eu vou bater toda a parte de baixo E esta tinta tem que entrar até embaixo Aqui tem um veiozinho Que não vai entrar a tinta aqui Mas Eu vou trabalhar com um outro pincel Aqui Pra fazer com que Esta tinta entre ali Porque ela tem que ir até embaixo Que inclusive vocês estão vendo Que eu tô sujando aqui, ó Mas não tem problema Tá? Porque aqui vai ser dourado Aí eu pego um pincel menor E levo esta tinta Até no encontro da base Porque eu quero O céu começando do nada Ali da base Então ela vai Tá? Volto com o De dar batidinhas Vou dando batidinhas Até onde ele vai alcançando Né? Se eu espremer ele bem Ele até chega Sabe, gente? Na base Até chega Ó Demora um pouquinho mais Mas eu faço Alguns lugares ficam falhados Aí eu vou retocar depois Então eu vou fazer isso aqui Na volta toda Da minha base Do meu céu Com esta cor Tá? Que é a cor base Do meu céu Aí eu venho com o meu coleguinho aqui Chego onde não chegou Não tem importância que eu tô pincelando Não Porque vai sumir tudo Né? Aí você fala Ai, Mara Mas tá sujando tudo Não tem importância, gente Não tem importância Faço todinho A volta Inclusive Vou ter que fazer aqui embaixo Da plaquinha Do Jesus Misericordioso O nome da peça Tá? Eu já vou fazer já já Pera aí Aqui Pego um pouquinho de tinta Aqui Com o pincelzinho Fiminho E faço Porque Essa plaquinha Tá colada No céu Mas O céu Passa por baixo Dela Né? Ela tá colada Mais alta Do que A estrutura Da base Então Continuando Aqui Vou batendo O tema De batidinhas A tinta Está sim Ficando Acumuladinha Tá? Está sim Aqui Não entra De jeito Nenhum Gente Porque o pincel É bem Mais largo Aí eu venho Com o outro Queridinho Aqui E faço O trabalho Vou levando Tinta pra baixo Que ficou Acumulada Né? Das batidinhas Que eu dei E vou encontrando Aqui embaixo Ó Tá vendo? Aqui Aí eu confiro Se toda Esta volta Está com a Tinta azul Sombra natural Que não pode Ficar sem Nenhum lugar Falhado É a base Do meu céu Tá? Tá Aqui atrás Tem desenhos De nudes Pego O dito Cujo Aonde Tem A mais Profundidade Do A maior Profundidade Eu bato O pincel O avesso Da túnica Vai sujar Não tem importância Ele vai ser Dourado Quer dizer Eu tenho Que dar Pra este céu Várias tonalidades Tá? Ele não pode ser Uma cor chapada Fica feio Gente Quando você pinta Um céu Só de azul Tá? Fica feio Ai É céu É azul Não Não é Tá vendo Que eu tô Seguindo aqui Ó A profundidade Que tem Do desenho Das nuvens Eu tô seguindo Ó Aqui Que também Não alcança Porque Tá bem Juntinho Ali Aí eu venho Com esse Coleguinha E chego Até A túnica Tá? Tô mostrando Pra vocês Aqui Gente O meu trabalho Tá? É o meu trabalho É o trabalho Que eu estou fazendo Então Como eu ia Fazer Eu falei Ah Eu acho Que vai ficar Ser legal Se eu gravar Né? Porque aí O pessoal Que Não sabe Fazer Vai aprender Aqui em cima Da plaquinha Eu vou passar O azul Sombra natural Pra fechar A conversa Aqui Em cima Na parte De cima Aqui Ó No céu Tá? Aí Eu volto Aqui Que eu não Bati ainda Não Bati Desse lado De cá Vocês Estão Vendo Que eu estou Fazendo Um movimento Muito louco Com o pincel Aqui E Que isso Não vai Influenciar Porque eu vou Trabalhar Isso aqui Tudo Com cotonete Depois Eu preciso Eu preciso Fazer Um trabalho De nuvens Aqui na frente Inventado Então Como aqui Atrás Tem as nuvens Eu vou Ter que criar As nuvens Aqui na frente E aí Eu venho E vou Simulando Algumas Sombras Que possivelmente Teriam Posso Sujar O pé Do Jesus Porque eu não Pintei ainda Ele ainda Tá no fundo Na cor De fundo Que areia Venho Faço Aqui Mais uma Base Pra nuvem Aqui Eu subo Com ela Chego No pé Do Jesus E Vou Descendo Aqui Opa Eu dou Um pouquinho E vou Descendo Aqui Pra encontrar Onde Tinha Nuvem Ou seja O que Eu fiz Aqui Eu simulei Uma nuvem Eu Obrigado.